Fala aí, galerinha! Tudo bem? Estamos aí, caminhando para o final dos exercícios da corda Lá, com os dedos. Esse aqui é o vídeo que a gente vai fazer, o exercício número 6, onde entram as colcheias. Muita atenção na letra C na hora que chegar nela, tá bom? Vamos lá! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... C Doze E esse é o exercício número seis, tá? Como eu disse, bastante atenção na letra C, que tem essa combinação entre os sons mais longos e mais curtos, tá bom? E toda essa troca de salto de notas que vocês devem ficar atentos. Façam bem mais lento, se for o caso, antes de entrar junto com o vídeo, tá bom? E depois, que conseguir, pode fazer até mais ligeiro para poder trabalhar mais a agilidade também, tanto da leitura quanto da digitação. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!